Sabe, meu pai, Ogum? Ogum, capitão de Umbanda, tem pena de mim Tem pena de mim, Ogum, tem pena de mim Vencedor de demanda, tem pena de mim Tem pena de mim, Ogum, tem pena de mim Capitão de Umbanda, tem pena de mim Ogum, Ogum, capitão de Umbanda, tem pena de mim Capitão de Umbanda tem pena de mim